Como vota o PSB? Senhor presidente, respeitando a reivindicação das classes que foram, enfim, que tratava a medida provisória, o projeto de lei de conversão, respeitando as divergências, nós do PSB temos um entendimento diferente, com experiências de resultado muito positivos, particularmente no nosso estado de Pernambuco, onde, para poder melhorar os índices de violência, nós precisamos desarmar a população. Por isso, o PSB encaminha o voto não. Como vota o bloco do PRB? Senhor presidente, o PRB, por entender que o tema é complexo e, na própria bancada dos partidos que o compõem,